82 milhões de reais vão ser repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Banco do Nordeste para a construção de cisternas no semiárido brasileiro. O contrato foi assinado hoje e os recursos vão ser distribuídos até novembro do ano que vem. As obras serão feitas na Bahia, Ceará, Paraíba e também no norte de Minas Gerais. O contrato assinado nesta segunda-feira prevê a construção de 28 mil cisternas para captação e armazenamento de água da chuva para o consumo. Famílias de 37 municípios do semiárido devem ser beneficiadas. O critério é estar no semiárido, ser um agricultor familiar pobre, do cadastro único e precisar de água. E não ser uma comunidade, porque quando são comunidades maiores, a gente acaba priorizando ter sistema simplificado, ter pequenas barragens. Quando são propriedades isoladas é que o ideal é que a gente construa cisternas, que na verdade é um reservatório. Recolhe água da chuva quando chove e agora, nesse período que nós estamos sendo uma estiagem prolongada, a gente está conseguindo encher as cisternas usando caminhão-pipa. Cada cisterna pode armazenar 16 mil litros de água e é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas por um período de seca de oito meses. Em 2011, 83 mil foram entregues, com investimento de 380 milhões de reais em reservatórios para consumo e 440 milhões de reais em cisternas para produção de alimentos. Esses recursos são a fundo perdido, essas famílias não vão necessitar fazer o pagamento. Acho que isso é um fato bastante importante e relevante para essas famílias que estão notadamente, especificamente, nas comunidades mais distantes. A gente fala, às vezes, que está próximo de uma cidade, mas uma cidade tem mais condições, mas essas são escolhidas aquelas que têm menos condições.